Tamo escutando? Tamo escutando? Mano, tá tudo bem se eu encontrar... É... Tá tudo bem, é porque meu irmão fez esse showzinho lá, porque acabei não... Ele tocou na campainha, eu não escutei. Se eu encontrar seu irmão... Se eu encontrar seu irmão na rua, é só duas no peito, é, rapaz. A porra, chegar no meio da live e fazer showzinho? Vai tomar no cu. Que puto? Eu, hein? Tá maluco? Vamo lá, vamo lá, hein? Pera aí. Porque, exatamente, porque ele não tem chave. Porque ele não pega a chave dele. Esqueceu a chave e eu sou o culpado. Eu tava trocando de Wi-Fi. Ah, meio que meu irmão apareceu aqui e deu um showzinho aqui ao vivo. Eu, hein? Vamo ver. Indução 2020. Curta-metragem. 4, 12 minutos. Vamo ver. Colocar no Joshua Chat aqui. Mano, já fiquei mais de 5 minutos fora de casa. Caraca, você é brabo. Você é brabo. Pera aí, calma aí. Deixa eu colocar aqui o Joshua Chat. Pera aí. Olha isso. Quem passou vergonha aqui foi ele. Coloquei. Joshua Chat, hein? Joshua Chat, hein? Ele é privilegiado, isso sim. É, né? Pera aí. Deixa eu ver como é que tá a tela. Como é que tá a tela. Vamo ver se vai dar bom. Tá dando bom. Deu bom. Beleza. O nome é Indução. 2020. Curta-metragem. 4 minutos e 12 segundos. Se eu não entender nada, eu vou falar, hein? Vamo lá. Apartamento. Poste. Folhas. Folhas de uma árvore. E outra árvore. É a irmã dele. Ah, e aí? Ah, ela é muito legal. E ó, tá sentindo alguma coisa atrás dela. Indução. Versão Brasileira. Do que você tem medo? De ser preso por uma coisa que eu não fiz. Ser preso injustamente. Isso já aconteceu alguma vez com você? Qual a sua sensação nesse momento? E aí, rapaz. Maria, eu preciso que você pegue isso. Chaves? Cadê o nhoio? Preciso que você feche os seus olhos. Tenta voltar naquela noite. Eita. A indução, a indução. Versão Brasileira. Susana Vieira. Tá, a noite que aconteceu uma paradinha lá. O quê? Não sabemos. Será que vai dar pra falar em quatro minutos? Em menos até? Ó, a trilha sonora, quem faz tudo é ele, hein? O cara faz tudo em casa. O cara é bravo. O que é isso? O que é isso? Maria, me fala. O que é a gente a dizer? E é ela Sempre é ela Sempre é a pessoa contra a pessoa Olha, pega a chave Uma grande referência ao SBT Querendo vender o chave Ô Maria Eu preciso que você enfoque Na minha voz Foca na voz dele, Maria Hipnotizada? Será que ela tá sendo hipnotizada agora? Mistério Ali o início, ali o início que eu disse É o quê? Fazer o quê? É o dia 27 de agosto de 2019 Você matou a sua mãe Eita, meu Deus Era tudo uma... Ah, não apareceu Um filme Ah, tá Beleza Beleza Ah, gostei, gostei Gostei, cara Gostei Gostei Ali, ó By Gabriel e Camila Gavazzi Os caras Muito bom, muito bom Gostei, gostei Achei maneiro Achei maneiro Tem toda uma parada por trás Você fala Pô, indução O que aconteceu? E a trilha sonora foi tudo você que fez, né Multiloco? Foi você? Alô? Multiloco Ih, peraí que tá ventando aqui Na minha cara aqui Você faz no FL, né Mais ou menos Nessa eu juntei vários sons E montei uma trilha em cima disso Ah, entendi, entendi Não deixa de ser uma parada Uma parada nova, né Tá maneiro Não tentou ser ultra cult Igual essa live, né A gente sabe que Só quem vê essa live São os ultra cult, né Tá, uma live que tem One hour motion Que é anime mix Battle Battle anime OST É cult, né O, 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 não O ultra cult Não tentou reinventar a roda Exatamente Tá, tá, tá Gostei Tá, tá digno 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 do bravo Gostei, gostei Tá legal Bravo Ainda irei de ver um filme Com o início dos créditos É, direct by Gabriel Gavazzi Ó, ó, ó Todo arrepiado Todo arrepiado Todo arrepiado Todo arrepiado Quem tá arrepiado aí Digita um Em quatro minutos Você conseguiu ser melhor Do que quatro horas Do live de Dumura Tributão do bravo Tchau Tchau E aí